Da publicidade para a panela foi, não escolhi, sempre quis, sempre quis de verdade, eu acho que quando tu pergunta assim, qual que é o negócio dos seus sonhos, eu sempre quis de verdade ter uma pousada com um restaurante, mesmo sem saber como era o negócio, eu achava um sonho legal, assim, que eu gostaria, me via fazendo isso, não é um negócio que é um legato muito distante. Mas eu, depois de passar, sei lá, 16, 16 bons anos em agência, a minha saúde, no final da minha carreira de publicidade, eu já não estava mais, não tinha mais o amor que eu tinha antes, adorava fazer o que eu fazia, mas já não estava mais. As coisas ficaram chatas, o processo ficou chato, ficou tudo um chato, a crise, hoje em dia as agências trabalham muito limitadas, hoje em dia, elas são muito cobradas e elas têm muito pouco recurso, não só de capital, mas de disponibilidade de profissionais, então o negócio não era tão legal. Quando eu comecei a trabalhar em agência em 2000, ela era surreal, assim, depois eu acho, eu não sei se o tempo passa pra todo mundo, mas eu acho que o trabalho ficou mala, ficou chato. E eu já não estava, e aí eu tive problema de saúde, e nessa eu ouvi do médico falar assim, ó, você tem um plano B? Porque você não pode mais fazer o que você faz, porque você vai se matar. Aí eu falei, beleza, eu sempre quis trabalhar com comida, vou, só que eu não sei como trabalhar com comida, cozinho, meus amigos, cozinho, desde moleque, mas não é um negócio que eu sei fazer comida pra 40, 50 pessoas. E nessa eu comecei a estudar, comprei um monte de livro, me equipei, me preparei mesmo, tinha saído do emprego, tava fazendo uma consultoria pra ganhar uma graninha, então tinha uma hora por dia que eu tinha que trabalhar, era bem tranquilo, não tinha estresse nenhum. E aí eu comecei a cozinhar pra caramba, aí depois de uns sete meses começou as inscrições no Masterchef, aí a galera que ia em casa comer, porque nessa eu comecei a cozinhar, comecei a convocar o povo pra ir comer. E aí todo mundo, ah, você tem que entrar no Masterchef, não sei o que, ó, tá vendo, você conhece o Masterchef? Tem um programa aí, eu conhecia de ver os gringos, eu quando morei em Londres assistia o Masterchef gringo, eu era pirado, e quando eu comecei a ver o Brasil, eu não me vi, né, eu falei, não, eu sou publicitário, não vou entrar no reality show, cara, vou virar alvo do meu próprio veneno. Aí só que aí a minha esposa falou, uns amigos muito próximos, me convencendo, sentou um dia que eu fiz um rango, eles disseram, não, você vai, cara, vamos montar junto. Aí a Laura sentou, abriu a ficha, a gente escreveu, fiz um vídeo lá e beleza, mas sem pretensão nenhuma. Aí me chamaram e aconteceu que passou na TV, deu certo pra cacete. Só que no Masterchef eu não tinha experiência, o meu primeiro impacto com cozinha, com produção, foi durante o programa, as provas do programa. E era aquela coisa, você tem uma oportunidade pra aprender e desempenhar bem, continuar tendo informação aqui. Então eu meio que lutei pra me manter no programa pra continuar tendo a informação, porque eu chegava lá, você podia cozinhar com os camarões desse tamanho, você tinha pro chefe, a prova é tal e vocês vão ter que fazer um negócio desse, então me vê fazendo tal coisa. Eu vi o Jacão filetando um salmão gigante em menos de um minuto, você fala, cara, você tá vendo o cara fazer aquilo, então você tem uma curva. Eu tive uma curva de aprendizado muito alta na cozinha. Quando acabou, que saiu do Masterchef e tudo mais, eu tinha, antes de acabar o Masterchef, eu tinha me juntado com outros participantes, a gente montou o Noz Moscada, que é uma barraca de comida de rua, e nessa a gente foi pra rua vender comida, cara. E aí a gente teve uma experiência de cozinha muito pesada, a gente ficou quase um ano fazendo comida, quase todo final de semana, e evento, meu, a gente chegou a servir mais de duas mil porções de comida num dia. É surreal, assim, ter 10 mil pessoas enfiadas num espaço pra ver a gente, aí foi muito legal. O Noz Moscada ainda funciona, mas de uma forma um pouco mais reduzida, eu não consigo estar no dia a dia do Noz Moscada, então ficou com os meninos, eles tocam. E nessa que comecei a trabalhar, eu vi uma oportunidade de negócio e montei a minha empresa. Eu faço gestão de uma empresa de comunicação hoje em dia, e também, e ela me vem de cozinheiro, então eu cozinho pelo Brasil inteiro, eu faço banquete, eu faço jantar, evento corporativo, e diferente de muito cozinheiro que vai pra assinar em um buffet, eu vou e faço. Chego lá dois dias antes com o papelão usado e a gente se lasca, mas faz, porque eu quero que o cara come e fala, não, tá gostoso, e eu saber que foi o que eu fiz mesmo. Mas hoje eu trabalho com negócios relacionados à cozinha e cozinho bastante também. Então, como diz minha mãe, eu soube ouvir bem o vento, vai fazer tal coisa. Vento e pessoas que sabem mais, que deram dicas boas, mas acho que foi... E foi tudo muito natural, sabe? Não foi um negócio, eu não pensei, quando eu tava saindo da agência, eu não achei que eu fosse participar de um programa de TV, que fosse dar risco, imaginar que o programa fosse ter essa visibilidade. Nada, as coisas foram acontecendo, eu fui só, apontava o nariz e você vai, é, vira o barco na direção e deixa a onda te levar. E fui fazendo isso, as coisas aconteceram numa hora que, não, agora temos um negócio profissional e hoje em dia eu tenho uma empresa grande, cara. Ela é grande em termos de trabalho, a gente tem uma estrutura reduzida por política de ser um negócio fã, a gente não vai virar uma firma, não vai virar uma empresa grande, a gente vai operar dentro das nossas, porque a gente preza muito pelo final de semana, por tudo que eu não tinha e o meu sócio que a gente não tinha quando a gente trabalhava no mercado publicitário. Que é paz no final de semana, você não saiu, no final eu tinha três celulares, caralho, negócio surreal. Você sair no sábado, você ficar naquela nóia. Tanto que meus últimos seis meses de agência, eu já nem andava mais no celular cooperativo, já não, tipo, eu tava num desapego, assim, e eu quero manter, se eu deixar, meu sócio entra nesse, aquele firmão, então eu tenho que segurar um, mas a gente tá bem, e as coisas estão, são naturais, assim, sabe, hoje em dia a gente se planeja bem, mas a gente gosta muito de surfar as oportunidades que caem, a gente não sai desesperado, fazendo as coisas, mas a gente tá, hoje em dia a gente domina um mercado que ninguém faz o que a gente faz, então, o único player no mercado, então a gente tem uma certa tranquilidade estratégica por enquanto. A gente olha pra gastronomia com visão de comunicação e conteúdo. Por que eu falo que ninguém faz? Porque quem faz conteúdo, hoje em dia, faz conteúdos muito específicos, é especialista num tipo de conteúdo, ninguém é especialista em conteúdo de gastronomia. Como fazer conteúdo de gastronomia pro mercado publicitário? Por que a gente sabe fazer isso? Quando a gente começou e teve a ideia de montar a empresa, a gente fez um levantamento, a gente tem parceria com agências, né, do nosso histórico de produção, e a gente conseguiu fazer um estudo, e teve acesso a algumas informações que a gente compilou tudo e montou um... A gente fez um raio-x do que é feito de gastronomia na internet do Brasil. E isso reflete muito dentro do que é feito em mídia, em termos de mídia também. constatou uma série de coisas que eu já meio que sabia. Não sabia, mas dentro do bom senso do negócio, a gente já tinha identificado o que era o caminho. Um conteúdo de gastronomia, ele não pode ser 100% branded, ele não pode ser... Você não assiste um conteúdo de gastronomia se você sabe que ele é um merchan. Você aceita a mensagem do merchan dentro do conteúdo que você já quer. Então não adianta, você nunca vai assistir um... Vou dar um exemplo, tá? Vou assistir... Veja o vídeo desta marca de celular que a gente vai te ensinar um bolo. Não, vem ver o vídeo do bolo? Dentro do vídeo do bolo, eu tenho uma utilização do produto de uma maneira... De um jeito, mas tem que ser de um jeito que seja natural para aquela ação. E a gente começou a fazer vários conteúdos desse com grandes players. E eu, os meus canais, as minhas plataformas foram os grandes testes disso. Então a gente tem um monte de formato publicitário. Hoje a gente tem três grandes formatos que a gente está em negociação com grandes players. A gente tem um formato para cinema, cara. Então o que vai rolar já está em produção. A gente tem um monte de... E a gente faz de um jeito que... E a gente começou a apresentar o jeito que a gente fazia as coisas. A gente fez uma ação para uma grande marca de comida. Eu, o meu perfil, o meu canal, que é um canal pequeno. Mas... Só que com a nossa visão, o conteúdo do meu canal feito pela Meni, feito pela gente. E o outro era um canal que já tinha 10 milhões de seguidores desses youtubers famosos. E o outro de um outro youtuber de comida muito famoso. O gordo do Brog, também, os caras eram 15, 20 milhões de seguidores. Era um negócio surreal, assim. Na soma, né? E eu tinha, na soma de todas as minhas bases na época, 300, 400 mil. Era ridículo. E os caras sendo produtores de conteúdo há muito tempo. O Brog tem um canal há oito anos. Os caras estão há muito tempo na internet. A gente fez o conteúdo, a marca viu. A gente não teve nenhuma alteração. E os caras tiveram que refazer o conteúdo deles baseado no nosso. Então, a gente começou a ditar como que se faz conteúdo. Hoje em dia, a gente faz quase todos os conteúdos digitais de comida para grandes empresas. Grandes mesmo. A gente trabalha com os grandes patrocinadores do Masterchef. Então, a gente está muito envolvido. E a gente leva e tem eficácia. Então, a gente começou a ter resultado. Eu trabalhei muito tempo com e-commerce, com marketing de relacionamento, com resultado. Eu sou especialista em link patrocinado, em contas de performance. Então, eu vou numa reunião e falo, cara, eu vou te dar ROI. Eu bato o ROI e aposto que a gente vai entregar o ROI para o cara. E a gente entrega o ROI. Então, a gente faz isso. A gente faz um conteúdo de gastronomia real, verdadeiro, mas a gente consegue ter um envolvimento, um product placement, alguma coisa diferente, que eu consiga entregar uma mensagem publicitária. E a gente começou a fazer isso. Então, a gente faz isso em tudo que a gente faz. A gente faz eventos, a gente faz grandes convenções. A gente fez, putz, todas as convenções nacionais, atividades, a gente desenvolve as atividades que acontecem dentro das grandes convenções das empresas. Então, a gente faz a, putz, a gente fez para a General Mills, fizer uma convenção para 600 pessoas. Tinha 300 pessoas cozinhando ao mesmo tempo uma competição que eu comandei. E a gente faz tudo. A estrutura inteira é nossa. Tudo é nosso. Então, a gente começou a preparar tudo. Eu vou fazer um evento. Os primeiros eram, ah, eu vou. Uma empresa me contratava. Eu ia, aí chegava lá, a empresa que era contratada pela estrutura, não tinha nem falado comigo. Então, não tinha estrutura. Aí você chegava lá, para não ficar uma situação chata, você se vira nos 30, mas aí você se expõe de uma maneira, você chega lá para fazer o negócio e você não tem ferramenta para fazer o negócio, você não vai fazer o negócio direito. Então, a gente falou, cara, vamos... Então, quando eu sou contratado, a gente entrega tudo. Então, a gente organiza as mecânicas. A gente fez a convenção da Unilever, a gente fez a convenção de Danone. Putz, eu rodei o Brasil fazendo esse tipo de... E a gente vai, faz sempre... A gente sugere e monta estratégias de ações de CRM. Então, a gente colocou os mais importantes CFOs para fazer uma competição de cozinha. Acho que foi a experiência mais legal da minha vida, porque é um CFO de um grupo financeiro muito importante. Arrancou a gravata, amarrou na testa, garregaçou a manga e ficou provocando os caras que picavam a cebola mais rápido, todo mundo. Tipo, foi surreal. É isso, cozinha faz isso. E a gente começou a mexer nessas coisas. Então, a gente faz isso de um jeito... E eu acho que a gente faz de um jeito diferente, porque a gente faz tudo. A gente entrega tudo. Hoje em dia, para uma empresa fazer qualquer tipo de coisa, ela tem que acionar no mínimo três, quatro fornecedores. A gente faz tudo. Virou o que a gente chama de hub de gastronomia. Não gosto de ser produtor, a gente não é agência, porque se contratar a gente fazer café, não vou fazer café. Uma produtora não faz café. Uma agência não faz café. A gente vai fazer café. A gente vai, a gente aprende. A gente faz, entrega tudo. Então, a gente faz todas as pontas de comunicação que envolvem gastronomia, a gente está envolvido. E estamos bem envolvidos, assim. Então, a gente é muito próximo da marca Masterchef, a gente tem relacionamento com grupos gringos, a gente tem um monte de participação em negócio. O meu sócio é muito megalomaníaco, então a gente é bom nessa... Porque a minha imagem traz muito dessas coisas. E ele é um cara mais comercial. Então, a gente deu certinho a união dos poderes. A gente está trabalhando bem, cara. Nossa, isso eu não sei, mas todos os meus amigos, atendimentos, assim, que depois que a gente sai para as pessoas que eu conheço, que trabalharam comigo no mercado e estão fazendo outras atividades, a gente sempre fala que se a gente não tivesse passado, tivesse o aprendizado de tocar o que a gente tocou, a gente não estava conseguindo fazer as coisas que a gente está fazendo hoje em dia. Se eu vou falar da área que eu trabalhei, nós com atendimento de agência, um bom atendimento de agência que tenha tido a oportunidade de trabalhar com vários tipos de contas e clientes diferentes, consegue fazer gestão de qualquer coisa, de um café a uma empresa. A gente tem uma visão gerencial muito... Eu trabalhava com processo, com solução de processo para atender demanda. Então, era uma parte meio chata da publicidade, era resolução de pipi, não sabia quem era o cara que estava trabalhando bem, quem tinha que trabalhar, qual era o processo de trabalho correto para fazer. Então, eu acho que isso dá uma visão muito boa. Você vê que a publicidade faz tudo em todos os lugares. Não sou eu que sou cozinheiro, tem um monte de publicidade que faz qualquer tudo, cara. Então, eu acho que ter noções de publicidade, porque dá muito você ter noção de definição de objetivo, de você saber quais são os milestones para você atingir tal coisa, definição de escopo, entrega, você saber muito bem exatamente o que você tem que posicionar, como que você negocia, clareza dentro dos acertos. Eu acho que vem um monte de... Eu acho que só ajuda, assim. Eu acho que acaba tendo vantagem. Quando o publicidade vai fazer alguma coisa diferente, ele carrega todo um conhecimento diferenciado e que é aplicável para várias áreas de atuação. Então, assim, não tem... É ética. Acho que não tem... Você não consegue fazer nada se o acertado, o acordado não sai caro. Aquela coisa de você ser muito ético. Porque tudo que você vai fazer, todo o planejamento de alguma coisa depende de você ter as informações traçadas e objetivos ali. É desse jeito? A situação que a gente está trabalhando é essa? A gente está no mesmo objetivo comum? Se você tem uma mudança ética nesse meio do caminho, você perde todo o seu planejamento. Porque você faz um planejamento baseado nas informações que você tem. Quando essa informação muda, tudo que você planejou e do jeito que você se preparou para agir vai por água abaixo. Isso em qualquer âmbito da nossa vida. Saber se comunicar. Ética em primeiro lugar, mas saber se comunicar. Quando eu falei da ética, não é só de você ser honesto, mas você também ser honestidade dentro do... Olha, você paga, a minha entrega é essa, eu vou tratar desse jeito, eu não vou fazer nada que acabe atrapalhando, ou marca o trabalho, o job, o serviço, sei lá, de qualquer... Acho que tem uma... E o resto é assim... E acho que fora tudo isso, dessas coisas que são muito pessoais, vai uma muito que é não ter soberba e você nunca tentar fazer ou se vender algo que você não sabe fazer. E isso é o grande para a gente viver tendo isso. Uma das coisas mais recorrentes que a gente tem aí é... Você conta com algo que você faz, eu preciso de alguém que saiba fazer isso. A pessoa fala, eu faço isso, eu sei fazer isso. E não sabe, a gente atrapalha, aí é pior. Então acho que às vezes tem que ser... O ser profissional envolve uma série de... Mas eu gosto muito dessa jogar limpo, eu sou muito ético, sou muito coxinha, a gente não se relaciona com qualquer tipo de cliente parceiro que a gente sabe que faz as coisas de maneira errada, a gente não trabalha com empresas que estejam ligadas à coisa. Então a gente tenta ser muito... Por medo também, eu acho que a... Ser ética é uma ótima blindagem, né? Você está lá e você sabe que você não corre risco nenhum. Acho que você tocar uma empresa e você... Estou assistindo um seriado sobre isso. Você tocar uma empresa e você saber que você faz coisas que não são... Não consegue dormir, cara. Como é que você consegue dormir sabendo que se acontecer alguma coisa fora do seu controle, você está ferrado. Tudo que você construiu vai por água abaixo. Não adianta. Então é muito... Acho que tem essa noção do que a gente sabe fazer ou não. Eu nunca vou pegar um negócio que eu não consiga fazer. Eu vou ser muito... Eu não sei fazer. Ninguém não sabe fazer relacionamento e sabendo fazer e sendo... Acho que ele tem que... Não sei, deve... As pessoas que têm esse perfil, elas são bem caracteristicamente parecidas. Eu acho que deve... Tem que ter alguma... Alguma nota da personalidade da pessoa que eu acho que prepara e deixa ela apta para fazer isso. Porque não é todo mundo que consegue. Mas... O aprendizado é... É assim, é você ter... Vou resumir. É você ter... Nascer com o dom de aprender esse tipo de coisa. Porque a gente nasce com o dom de... Tipo, eu sou publicitário, eu não sei desenhar. O meu pai é projetista. O meu pai tem a maior habilidade com as mãos monstruosas. Eu não sei eu colar uma latinha... Eu não sei fazer comida bonita. Eu não sei fazer prato bonito. Você vê, tem muitos caras que você vai num restaurante. É uma pintura. A minha habilidade na cozinha é outra. Eu tenho um negócio com tempero, com aroma. Eu me ligo na... Eu não tenho uma cozinha visual. Eu tenho uma cozinha sensorial. É diferente. Então, como eu acho que tem pessoas que nascem com esse tino de... E tem que ser pessoas mais comunicativas. Eu acho que tem que ser... Tem algumas coisas. Tipo, boa memória. Tem um monte de coisa que constrói essas pessoas, sabe? Tipo, a gente sabe. É muito legal quando você conhece uma pessoa que você... O cara sabe seu nome. Fala, olha aí, não sei o quê. Ah, não conheci o cara uma vez. O cara lembra de você. Então, são pessoas que prestam muito atenção nas coisas. E acho que é um conjunto de características fisiológicas que a gente tem que levam a gente pra isso. Mas, obviamente, que você... A experiência dita muito desse aprendizado. Você saber como... Você ter experiências com erros e falha e erro. É tentativa e erro, né? A gente só aprende assim. Vou fazer. Hum, deu ruim. Pé. É o... O ratinho vai pegar o queijo lá e toma um choque. Na segunda vez. Ele não vai pegar o queijo. Você sabe disso. E é o quanto a gente aprende com essas coisas. E o quanto que a gente tem a capacidade de condensar esses aprendizados. Pô, se eu passei por uma experiência, vou tirar... Ah, não. Tirei um aprendizado da experiência e vou aplicar esse aprendizado. A gente, às vezes, se liga que errou, mas não aplica o aprendizado. A gente... Tem muita gente... Eu mesmo, a gente erra muito. E você não fala, puta, de novo fiz isso. Pita, que raiva. Mas eu acho que é essa habilidade de a gente conseguir condensar e jogar pra frente. Você sempre jogando o seu manzol pra frente, sabe? Putz, cara. Acho que a minha maior conquista foi... Hoje em dia. Eu faço... Eu já me vi há anos atrás fazendo o que eu faço hoje. Não sei. Eu acho que a minha maior conquista foi ter conseguido aproveitar as oportunidades que eu tive pra chegar a um... Eu sempre me vi fazendo... Não me vi, putz, sei lá, não me vi trabalhando na TV. Mas eu sempre quis trabalhar na televisão. Sempre, de verdade. Mas nunca na minha cabeça tinha passado qualquer oportunidade ou possibilidade de pensamento. Putz, talvez, quem sabe? Nunca. Ah, sempre quis trabalhar na televisão. Hoje eu trabalho na televisão. Sempre quis trabalhar com gastronomia. Hoje eu trabalho com gastronomia. Trabalho com comunicação, mas tudo relacionado à gastronomia. A gente vive gastronomia. Eu cozinho, eu faço eventos. No momento, duas, três vezes por semana eu faço, sei lá, mil refeições. Eu acho que a minha maior conquista hoje, se eu puder resumir, é poder ser dono do meu horário, da minha força de trabalho. Eu escolher onde eu vou aplicar minha força de trabalho e quais habilidades eu vou ter que aplicar pra tal coisa. E o momento disso acontecer. Então, eu tenho uma autonomia. Eu acho que a minha maior conquista hoje em dia é essa autonomia que eu tenho. Esse meu direito de ir e vir profissional. Meu maior fracasso, cara. Fracasso, eu não sei se eu sou sortudo de não ter tido nenhum grande fracasso absurdo. Assim, não sei, cara. Eu já me... Quem nunca, né? Na época da faculdade, mano. De ser... Mas é por causa de molecagem. Eu fiz muitas coisas de moleque quando eu tinha 21, 22 anos. Você não gastar seu salário e ter que pedir dinheiro pro seu pai depois. E sei lá. E ir pra balada e não pagar a conta do telefone. E depois ter que pedir pro meu pai pagar a conta do meu telefone. Não sei se... Meus grandes fracassos são quando eu não consigo ser autônomo. Eu sempre fui muito independente. Eu não gosto de que ninguém faça nada por mim. Eu não gosto de ter alguma coisa emprestada. Eu quero um negócio. Não vou... Putz, eu sei, um amigo meu tem. Ah, usa o do seu amigo enquanto você não pode comprar. Não, não quero. Eu tô meu. Não vou usar, mas vou me ferrar. Vou lá. Vou ser dedicado pra conseguir as coisas. Então eu sempre fui muito... Minha mãe fala que eu sou muito orgulhoso. Então não... Acho que os fracassos são quando eu não consigo ser do jeito que eu quero ser. Mas eu não tenho nenhuma... Eu passei, tipo, na faculdade. Eu fui demitido uma vez e fiquei... Eu só fui demitido uma vez de um emprego. E eu fiquei... Nessa eu me bancava. No começo da minha vida profissional, eu tinha 22. Eu acabava de me formar. Salarinho de quase estagiário turbo. Aí você paga o aluguel. Tinha a bolsa na faculdade porque eu nadava. Mas sobrava uma... Aí você vive essas... Essas zicas aí. Aí você faz escolhas erradas. Ah, eu vou sair numa festa em vez de pagar minha conta. Mas foi isso. Acho que as maiores cagadas que eu já fiz foi... Então não tem um grande fracasso muito louco, sei lá. Até agora. Ou nada que eu tenha me dado conta ainda. Então se eu já fracassei com você, me liga. Me conta. Eu não sei. Eu carrego muito... Até que eu falei dessas escolhas erradas, não tão responsáveis. Eu estava começando a minha vida autônoma, assim, sem dever nada 100% para ninguém. E aí você faz umas escolhas bizarras dessas, assim, tipo, ah, eu vou sair, vou na tal festa e não vou pagar uma conta. Eu não sei o quê. E pra mim, eu fiz isso, sei lá. Teve um ano na minha vida que eu só tomei atitudes muito moleques, assim, em função de uma vida... Cara, eu vim estudar em São Paulo numa 15, uma balada, cara. Eu era baixinho, magrinho, usava óculos, aparelho em Santos, cara. Não pegava ninguém. Não fazia nada. Quando eu moro em São Paulo, cara, eu fiquei com 1,80m em seis meses. Abriu um monte de possibilidades sociais, assim, né? Você fica... O amigo, a gente brinca que é a teoria do super-homem, né? Você fora do seu local comum, você é quem você quer ser. Você é o super-homem. Quando você está dentro do seu ambiente, você é o clarkente lá, quieto, comedido, porque você está vivendo aquele monte de julgamentos que as pessoas... Mas quando você está fora... Caralho! Aí você vem morar fora e você fica, né? Um pouco... Tinha esse deslumbre de república, da balada, mas, meu, foi um negócio tão... Hoje em dia, eu penso... Para mim, eu me cobro tanto disso. Tipo, eu achei que eu fui tão... Aí eu falei com o meu pai, gente, não, cara, você me fez pagar uma conta lá de telefone, de 100 reais. Tipo, não, na época foi pesado de grana, mas nada... Foi, estamos aqui para... Só que para mim, nesse negócio, mexeu tanto com... Quando a minha autonomia se quebra, eu tenho que depender de alguém para alguma coisa, para mim é tipo... Lama, sabe? Falar, não quero, cara, não preciso de ninguém. Então, nessa época da faculdade, eu tive que recorrer aos meus pais para um salvamento, assim, alguns salvamentos, que me fez ficar muito... Aí eu falei, não, cara, eu vou trabalhar, eu vou bancar tudo, porque eu não gosto de dar... Claro que você tem que pedir socorro para alguém, você tem que dar satisfação do que aconteceu. É, para mim, acabou. Eu vou dar satisfação de alguma coisa, do porquê que eu quero fazer tal coisa, não trabalho bem com essa... Então, eu vou e faço as coisas, eu conduzo as coisas do meu jeito, então, vou, faço sozinho. Então, sei lá, sei lá, mas é um idiota, tá? Eu quero comprar tal coisa. Eu não vou pedir dinheiro para um brother, vou pedir dinheiro para a minha mãe, ah, por que você quer tal coisa? Aí vai vir, por que você precisa disso? Porque eu quero, cacete, não quero. Então, eu vou pagar o meu dinheiro, então, eu vou ganhar o meu dinheiro para fazer isso. Então, eu acho que, sei lá, em um ano de 2003, eu cometi alguns erros estratégicos de moleque, mas nada, hoje em dia, olhando, eu sempre me martirizei para cacete, quando eu conversei com a minha esposa, eu falava, não, pelo amor de Deus, né, o meu irmão botou fogo e não sei o quê. Você fez a sua mãe pagar um boleto do negócio para você. Eu falei, é, pensando bem, não é um negócio. Mas, para mim, foi muito sério e me fez, na época, ser muito aplicado. E nessa, foi em 2003, 2004, que eu me vi. Sabe quando você usa o Super Trunfo e depois você fica sem o Super Trunfo? Eu tive que usar meus pais para pagar uma conta e, na mesma época, morava com uma galera e fui super enganado por esses caras. Então, os caras me largaram no apartamento com a maior conta do mundo, assim, tipo, com uma dívida gigante, porque o apartamento estava no meu nome e foram embora bonitões e eu fiquei, tipo, três anos pagando uma dívida que não era minha, sem nenhum real, comendo, tipo, miojo por dia, pedido mesmo. Mas não pedi nada para os meus pais, ninguém sabia disso. Foi um negócio... resolvi e isso me fez essa coisa de ter que ser muito aplicado e dizer... Aí eu tinha que ser muito disciplinado para viver com os poucos recursos que eu tinha. Então, eu tinha uma rotina de sábado, ia no mercado, gastava 30 reais, você já ia comprando um mês, já preparava tudo meio pronto, já separadinho, porque eu tinha uma refeição por dia. Como era isso? Há uns anos eu contei para os meus pais, ele falou, por que você não vinha? Agora eu falei, não, vocês já tinham me ajudado, já tinha queimado a ficha de vocês, já, quando eu precisava... Então, isso tudo me fez ser uma cara muito... Eu sempre fui muito objetivo, muito caxias. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser foda pra caralho nessa coisa. Então, quando eu comecei nessa, foi nessa época que eu perdi o meu, aí voltei para o mercado, eu falei, não, eu vou ser o melhor, ninguém vai me mandar embora nunca mais. Eu vou ser o melhor, cara. Quando os caras pensarem, eu vou ser a última pessoa que os caras vão me mandar embora, porque eu posso fazer tudo. Eu fiquei cinco anos numa empresa, eu passei por 15 facões e fiquei numa das maiores agências e não caí em nenhum facão. E foi assim, eu fui me valorizando e aí nessa eu acho que eu consegui virar um... Porque eu acho que eu aprendi que as coisas dependem da gente, a gente não depende de ninguém para nada. Eu falei, cara, então eu acho que esses erros que eu cometi no começo da minha vida profissional, da juventude, eu trouxe isso e me fez estar aqui, porque eu aprendi a ser ético, eu aprendi que tinha que ser dedicado, tinha que ser profissional, que você tenha a sua obrigação e dane-se. Eu odeio gente que dá desculpa. Ah, por que você não fez... Ah, por que não sei o que? Não, cara. Não dá desculpa. Sempre dá para fazer as coisas. Eu aprendi isso. Eu tive pessoas que... Eu tive chefes, que hoje em dia são meus grandes amigos, pessoas que me ensinam. Eu tenho um grande amigo que sempre foi um cara muito Caxias e eu aprendi muito com essas pessoas, de ver essas características que esses caras têm e ver que essas características ajudavam eles a ter sucesso. Eu falei, pô, bora, então a gente tem que ter um pouco de trabalho. Eu falo muito sorte na sorte, que é o meu mantra pessoal e as pessoas acham que é simplesmente não. Sorte na sorte para mim é trabalho, cara. É a sorte de eu ter as habilidades que eu preciso para fazer tal coisa. Não é... Você precisa estar preparado. Ter sorte é você estar pronto. Que sorte que eu estou pronto para isso. Que sorte que eu estou... Então essas pessoas acham que é muito no acaso e não é. É muito... Muito trabalho mesmo. Eu sou meio mala, cara. Tipo, eu sou meio Caxias para umas coisas. As coisas para mim tem que ser de um... Tem coisa... Assim, eu sou muito maleável, mas tem coisa que tem que ser o jeito certo. Não tem o meu jeito ou o seu jeito. Tem coisas que... O senso comum dita e tem que ser desse jeito. Então eu acho que eu aprendi com essas cagadinhas que eu fiz na minha juventude pós-faculdade a virar um... E eu também me prometi que eu nunca mais ia passar necessidade da minha vida, que eu ia ter vontade de comer um bife e não poder comer um bife. Aí eu falei, já era. Aí eu aprendi a ser bem aplicado com essas fitas. Pedindo nada para ninguém. Tem, cara. No final da minha carreira de publicidade, eu já estava... Eu abandonei a minha carreira de publicidade sem nenhuma... Sem saber o que ia acontecer para frente. Eu saí da agência por um problema de saúde e falei, bom, o foco da minha vida agora vai ser saúde. Dane-se que eu vou trabalhar, como que eu vou sobreviver. Eu tinha uma grana guardada. Eu falei, beleza, eu tenho um bom período estratégico para ver o que vai acontecer, mas eu vou focar em mim. Porque como eu sempre fui muito dirigido pelo meu senso de autonomia, quando eu dou meia decisão de sair da agência e falar, cara, eu vou dar um tempo do mercado. Porque a gente fica meio refém de uma situação também. Eu ganhava bem, mas eu trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia, sei lá. Mas você ganha bem, você fica refém naquele negócio. Quando eu decidi parar e sair, foi muito difícil porque eu falava, cara, e a minha autonomia? Como é que vai ficar nessa história? Então, você fica um pouco meio complicado. Mas eu, dessa, acho que foi a única vez que assim, muito tempo que eu tinha um professor que falava isso no cursinho, quando a gente vai e a gente joga a bolacha. Eu tinha um comercial de uma bolacha que você jogava, os caras jogavam a bolacha para o precipício e a galera ia buscar. Eu falava, você vai, joga a bolacha e vai buscar, cara. A gente tem que criar essas... mas pensar em desistir, eu nunca... Eu pensei em... Acho que o desistir é... Vou desistir de uma coisa que não está me fazendo bem e vou desenvolver outra. Desistir do tipo, não aguento, sei lá, eu nunca... É que para mim não tem. Se eu for desistir de um negócio é para ir fazer uma outra coisa que seja mais dentro do que eu quero fazer. Esse senso de desistir dessa... Eu nunca tive isso, cara. Eu nunca... Eu preciso me sustentar. Eu gosto de comer ovo, eu gosto de ter umas coisas na geladeira, que vocês sabem, eu tenho. Então não dá. Processo e pré-preparo. Segredo de qualquer cozinha, cara. Não adianta. É a fórmula do negócio, cara. As importâncias que eu tive, quando eu fui estudar na Itália, no ano passado, eu trabalhei numa cozinha, num restaurante lá. E é igual. É processo, cara. Você tem... Sabe que antes do restaurante abrir, você tem que ter tudo meio pré-preparado e você já tem que saber como que as coisas vão ser executadas. E você tem que... Esse processo tem que estar dentro do tempo que você tem para poder fazer o atendimento. Então é preparo e processo, cara. É coxinha. Cozinha é o lugar mais coxinha do mundo. Você tem que saber que o cara vai chegar, ele tem 20 minutos para picar cebola, ele tem 20 minutos para picar alho, ele tem 20 minutos para fazer não sei o quê. Cronograma, processo e dedicação. Você conhece o Eduardo Kibura, né? Kibura repostou outro dia que ele foi num restaurante novo em Santos e o atendimento demorou pra cacete. Que é padrão em Santos, você queria ser mala, porque os restaurantes em Santos tem um restaurante bom em Santos, que é bom de trampo. Mas é porque os caras vêm numa cultura de que você não precisava ter processo. Hoje, qualquer restaurante que você entra, ele tem um... e esse negócio da hierarquia, do processo, de todo mundo saber o que tem que fazer é jogar junto. Então, você não tem como não ter um atendimento sem ser uma orquestrinha rolada, bonitinha. Então, acho que o segredo seria do que qualquer restaurante ter esse padrão de atendimento e poder corresponder, ter alguém, um chefe, que sabe de processo, que entende as habilidades, que monta aquele fluxo de trabalho correto. porque é matemática, se eu cortar, se eu seguir a receita e fizer dentro do tempo dos projetos, eu consigo ter um prato na mesa em 7, 8 minutos, 10 minutos no máximo, que é o tempo em São Paulo, que passou de São Paulo os caras começam a reclamar no Twitter, que aí fica todo mundo bravo. Tem uma fórmula do pensamento tatuada, que é pensamento gera imagem mais desejo real mais ausência de conflitos igual o pensamento materializado. Pensamento é tudo, cara. Esse problema que eu tive na tireoide, nos exames, pelo que me falavam, os caras dão, nossa, é um bagulho horroroso. Aí do dia que eu sabia que eu ia ter que fazer a cirurgia até o dia da cirurgia, eu montei o negócio que eu chamo de tela mental, que é uma situação onde eu já tinha passado por aquilo. E tipo, o meu médico falando assim, cara, meu, foi muito louco, eu abri e saiu. Tava tão de um jeito bizarro que saiu sozinho, eu praticamente tive que fazer pouca coisa e eu fiquei pirando o cabeção nisso. Bom, o médico me ligou faz outro dia e ele falou, foi exatamente o que aconteceu. Eu abri e saiu. Tava encapsulado de um jeito que não contaminou nada. E eu gosto de pensar nesse, eu trabalho muito a minha força do pensamento, assim, eu sigo muito isso, de ter pensamentos bons, de traçar os objetivos. e eu nunca me imagino conseguindo alguma coisa. Eu me imagino a minha vida com aquilo conseguido passado já. Então, isso é um exercício que eu tenho muito forte, assim. Quando eu comecei, eu acho que o caminho do sucesso é quando eu aprendi a pensar assim. Eu comecei a pirar o cabeção do tipo, eu ia para o ponto de ônibus e falava, quando eu pisar no ponto de ônibus eu vou estar pegando o ônibus. Já vou, pisava no ponto de ônibus, eu estava lá já. Eu comecei a fazer, eu juro, eu fiz 30 dias seguido, eu não perdi um dia o ônibus. Aí eu falei, isso funciona para mais coisa, vamos começar. E nessa eu comecei a conhecer um monte de literatura, de fonte de informações que fazem, eu descobri a física quântica, que é a física mais certa e a mais improvável da história da humanidade que explica um monte desse tipo de fenômeno. Aí você falou, cara, então eu uso o pensamento para mim positivo, eu nunca, cara, nada dá errado. tá bom, vamos achar aonde a gente sai. Eu nunca gasto tempo com problema, eu gasto tempo com a resolução de uma situação. Então, ou, eu acho que essa coisa do pensamento da gente se policiar muito do que a gente quer, da gente, esse negócio dessa, da forma que tem a ausência de conflitos, é sempre assim, a gente vai pensando na coisa, mas, eu quero um doce, ah, mas o doce engorda, não vou comer, não, não, vai, a gente consegue ter um controle muito mais abrangente do que a gente tem sobre as coisas que a gente faz. Eu acredito muito nesse monte de energia elétrica que a gente produz, que aí não pode ser à toa, tem que funcionar. toda a visão de processo, fluxo e noção de você bater o olho no negócio e você ter a visão de estrinchar aquilo, sabe, que é você abrir, que é a visão do organo, do fluxograma, de você saber o andamento e as coisas corretas, como uma coisa tem que ser feita. Eu acho que essa visão de processo, ela funciona para qualquer habilidade, qualquer ramo de atividade que você vai fazer, tudo, uma secretária vai chegar, ela monta o processo de trabalho na cabeça dela, ah, primeiro eu vou fazer isso aqui, vou responder os e-mails, eu vou mandar, então todo trabalho ele tem uma, não é, você tem uma escopar, você tem que escopar ele na sua cabeça, você tem que pegar e montar e ver como ele funciona, onde as caixas vão encontrar. isso trouxe da minha vivência de publicidade para a cozinha, então calhou muito bem, porque eu já sabia fazer isso, então até no próprio Masterchef era esperado que você aprendesse a fazer isso, porque numa cozinha você tem que fazer isso, então eu já vim com essa cabeça de, então eu consegui agir e trabalhar de forma mais tranquila, até porque, ah, isso aí é o maior tranquilo, não sei o que, não, na minha cabeça eu já sabia que ia dar certo, então não precisava ficar desesperado, estava lá já, pelo conhecimento que eu, pouco conhecimento que eu tinha, eu sabia que encaixava, vamos embora, se não der certo não deu, mas eu acho que essa coisa de visão, definição de escopo, fluxo, processo, o cara que vende algodão doce na praia ao cientista físico maluco tem que ter noção disso aí, tem alguma noção dentro do seu ramo de atividade, acho que é o grande ser um, se alguma coisa pode sair da cozinha para todo mundo é esse negócio aí. Cara, hoje a gente vive no Brasil uma realidade, uma criação de um fundo, as pessoas dizem nova onda, mas pelo tempo que já está acontecendo já deixou de ser onda e abriu-se mais um segmento dentro da comunicação que é tudo de gastronomia, a gente sempre teve, o Brasil sempre teve personalidades de gastronomia, você tem Palmirinha, Ofélia, Ofélia ficou 40 anos na televisão, todo mundo, eu tenho o livro da Ofélia, todo mundo da nossa idade, os jovenzinhos não sabem nem quem é a velha Ofélia, por exemplo, Palmirinha, tem um monte de gente, o Livinha, que são personalidades de cozinha, esses caras, eles têm, se você olhar a participação deles na mídia num tempo para trás, sempre foram participações de muita relevância, então você vê no programa de televisão, vai, sei lá, uma de tarde, que é uma mesa redonda de um monte de gente, tem um cozinheiro e as pessoas vão ouvir esse cozinheiro, então isso sempre teve no Brasil, o que aconteceu é que muito depois, por causa do Masterchef, as empresas viram que tinham filão, as pessoas querem ouvir as pessoas de cozinha, as pessoas querem ver essas coisas, então o que aconteceu, a única mudança foi que começou a se investir, injetar dinheiro na utilização dessas personalidades, e isso ocasionou um fenômeno que no ano passado a gente teve o pior ano de números, de crise, o mercado de gastronomia informal aumentou, de gastronomia muito puxado pela gastronomia informal aumentou mais de 70%, saiu no jornal, isso outro dia, então nunca se investiu, nunca se empreendeu tanto no Brasil e nunca se empreendeu tanto com comida, hoje em dia a solução para uma pessoa que perde o emprego é começar a fazer comida, se ele tem a tia, a avó que faz os sonhos, vai vender, vai vender brigadeiro, nunca se vendeu tanta coisa, um dia ele está na rua e é negro vendendo tudo na rua de comida, porque isso é um mercado que gera uma puta grana, as pessoas falam eles estão saindo da miséria, estão começando a bancar gente, então tem uma, acho que o programa trouxe essa coisa do tipo, cara dá, está vendo como é legal, na Europa, a gente, putz, você quer andar um exemplo idiota, você anda no centro de São Paulo, você tem um monte de padarias, não sei o que, aquela coisa, comida, mercado informal, ambulante, você anda em qualquer grande centro da Europa, é comida, comida, povo comendo na rua, é comida mesmo, é outra pegada, o camelô não vende capeta de celular, ele vende comida, tem uma, é muita gente, eu ainda acho que a gente tem de oferta de comida nas ruas, é pouco pelo que a gente tem de gente na rua, é um negócio surreal, uma vez eu fui, estava no Chile, parado para pegar um ônibus, desceu todo mundo do ônibus, do lado de um negócio de arepa lá, e uma fila do mundo para comer um negócio que a tiazinha faz lá, de milho, que os caras comem indo para casa, você tem um negócio desse, é muito louco, o programa fez o Brasil fervilhar a comida, hoje em dia a gente tem mais de 17, 18 programas de gastronomia, produções nacionais de gastronomia, o aumento de patrocínio, do financiamento dos patrocínios, do investimento de grana, estão aumentando cada vez mais, tem fila, o Masterchef está na quarta temporada dos amadores, vai ter um profissional já tem fila de espera para os anúncios do ano que vem, para o Masterchef do ano que vem, começou a girar uma grana monstruosa e isso vai espalhando, vai gerando uma cauda longa, se você tem mais gente trabalhando com comida, abre-se mais lugares, ano passado abriu, não sei quantos restaurantes em São Paulo, crise, as pessoas teoricamente não saem para gastar dinheiro à toa, estão indo em restaurantes, em qualquer restaurante de São Paulo está lotado, todos estão lotados, a gente está vivendo uma bolha diferente do que está acontecendo no Brasil, eu vivo com gastronomia, eu vi crise, eu nunca trabalhei tanto, a gente nunca trabalhou tanto para as marcas, para um monte de coisa, então acho que esse mercado, a gente tem muito para crescer, a gente tem muita riqueza, a gente tem muito ingrediente, a gente tem muita criatividade, a gente tem muito profissional foda, a gente tem muita coisa, um país muito grande, que a gente tem um país continental, então a gente tem uma possibilidade gigantesca de crescimento, está crescendo, isso já está acontecendo, não é uma, não é nem uma, eu acho que vai acontecer, está acontecendo. e eu acho que o grande pilar disso tudo é, não vou nem falar, eu trabalho com a internet desde 2000, a internet é o principal veículo de comunicação do mundo hoje em dia, na Europa, o investimento de comunicação, internet, em mídias tradicionais é inverso do que no Brasil, na Europa se investe 80% em mídia digital, 20% de outras mídias, TV, revista, aqui a gente tem um pouco de mafa de TV, mas o investimento está crescendo cada vez mais, quando eu fiz a primeira ação digital do Brasil foi o lançamento de Viagra, em 2002, a gente fez um site de um negócio, não existia plataforma de conteúdo específico na internet, você tinha plataforma de notícia na época, você tinha os grandes portais e é isso, o site de farronice, você ter que criar plataformas próprias, on-ed-mídias, foi a primeira vez que isso aconteceu, então você tem e hoje em dia todo mundo está na internet, todo mundo está na internet, tudo acontece na internet, antes de chegar aqui a gente se comunicou pela internet, então você tem noção, a internet é o grande player disso aí, hoje, eu lembro quando teve uma novela da Globo que foi, sei lá, acho que a Avenida Brasil foi o primeiro grande case de multi-screens, porque as pessoas viam a novela comentando a novela no Twitter, na internet, o Masterchef é o case, a minha edição do Masterchef é o maior case da história da internet de interação de um programa de TV com uma plataforma digital, um milhão e oitocentas mil menções em um espaço de uma hora e meia, é um negócio surreal, o canal do YouTube do Masterchef hoje em dia é o canal mais importante de conteúdo do Brasil com a maior audiência, com o maior relevância, é um absurdo assim, então, isso reverba, olha quantos perfis, todo mundo tem um perfil de gastronomia, todo mundo tem um perfil que vai no restaurante, todo mundo tem alguma coisa, então, a internet é o grande puxador disso aí, porque é onde as pessoas, como que um cara do Amapá sabe que o Infogast tem um restaurante aqui, não sei, como que tem, como que o cara me conhece, entendeu, a internet, acho que essas coisas não existem sem a internet, o e-commerce, o e-commerce de produtos relacionados à gastronomia aumentou em 30, 40% de faturamento, cara, tipo, é um absurdo, então, a internet é o grande movimentador desse negócio, lógico que você tem os plays da TV, mas a internet, o próprio Masterchef não é nada sem a internet, cara, não é nada sem a internet, não é nada, não funciona só, sem a internet não funciona, tanto que ele começou, quando a internet ganhou, o Masterchef ganhou o amor da internet, que foi que o programa foi para cima, que aí começou o negócio, mas um, esse é o mercado que vai voar, eu acho que, a gastronomia no Brasil é o novo, é o mercado da cannabis nos Estados Unidos, é muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro, eu acho que a gente tem muita coisa para crescer ainda, tem oportunidade para caramba, a gastronomia abraça, tem muita gente que eu conheço, que saiu dos seus empregos ou perdeu oportunidades, eu já falei até com o Uber, o cara quer um Uber, foi ser Uber porque ele perdeu o emprego dele, ele já estava pensando em abrir um negócio de comida, vou abrir não sei aonde, porque a galera se sustenta com comida, e comida é um negócio que todo brasileiro está acostumado a fazer, então não é um negócio, vou fazer comida, as pessoas não enxergam, a não ser que você seja pião num restaurante e sabe que você vai ter que lavar prato 12 horas, mas as pessoas não enxergam como aquela, nossa, eu vou ter que fazer comida para viver, não, é mó legal, a galera faz isso no mó amor, então é muito louco, então acho que a gente tem aí, putz, no mínimo, não tem enfim, eu acho que não é um negócio que tem nos próximos anos, não, vai só desenvolver cada vez mais, é muita gente no Brasil, é muita mídia, é muita comunicação, é muita oportunidade, se lá fora que os universos são bem menores e as coisas, fato, meu, o Jimmy Oliver vem do palinho de dente, eu não sei o que, é muito dinheiro, cara, o Kik Boss, não sei, o Gordon, é muita coisa, é muita, muita coisa, então tem, a gente tem, eu acho que talentos melhores, ou tão criativos, ou diferentes, e acho que tem muito mercado para rodar, e a gastronomia, meu, é milhões de coisas, você tem food service, você tem a parte de gastronomia informal, tem comida de rua, tem buffet, tem não sei o que, tem desenvolvimento de produtos, tem um monte, o mercado de gastronomia, hoje em dia, não é mais só, vou entrar em uma cozinha, tem um monte de coisa, hoje a gente tem franquia, com produtos, eu tenho uma franquia de produtos de utensílios de cozinha, não é uma entrega de cozinha, mas é um ferramental para a cozinha, que todo mundo, então é um negócio muito, você tem uma gama aí de coisas, não vai acabar, eu acho que, na verdade, o mercado de gastronomia no Brasil pode ser a grande salvadora da economia, nos próximos anos, o brasileiro tem uma relação muito forte com a comida, com quem faz comida, com quem provém a comida, e esse é o ponto da gastronomia, é o ponto de conexão da gastronomia no mundo inteiro, essa relação pessoal que as pessoas têm, então isso não acaba nunca, então, a não ser que os filhos comecem a nascer de máquinas e serem alimentados por robô, por tubo, não adianta, sempre vai ter uma mãe que fez uma papinha, aí você vai ter aquela, na sua cabeça, no subconsciente, aquela relação com o conforto de ser alimentado, então quando a gente vai num restaurante, a gente tenta naquela, porque quando a gente vai num lugar e fala, putz, comida da mamãe, a referência que a gente tem de uma comida boa é a comida da vovó, é a comida da mamãe, é a comida que vem com caminhão de afeto, então a experiência que a gente tem no mundo inteiro é outra, então a gente tem muito espaço para isso ainda, é muito louco, acho que tem, eu falo meia hora aqui, porque, mano, esse é o meu negócio. Quem, cara, eu li um livro, tem uma polêmica se essa história desse livro é verdade ou não, porque ele é para ser uma biografia, ele se chama Shantaran, é Gregory David Roberts o nome do cara, é um australiano muito louco, ele diz que é uma biografia, e ele cometeu um crime na Austrália, estava preso e conseguiu fugir da cadeia, pela borda da frente, e fugiu para a Índia, e nessa ele ficou, sei lá, 10, 15, 20 anos na Índia, uns 10 anos na Índia, trabalhando, nessa ele era meio, ele não era doutor, mas ele tinha o conhecimento de farmácia bioquímica, e ele começou a trabalhar, se envolveu com os caras nos islams lá na Índia, e começou a ser meio médico, na galera, e começou a ajudar as pessoas mesmo, e nessa ele se tornou uma pessoa importante dentro de um favelão, porque ele tinha o respeito dos traficantes, dos bandidos, porque ele realmente ajudava a galera, ele teve uma crítica de consciência, voltou, cumpriu pena, escreveu o livro na cadeia, o carceiro pegou o livro finalizado, destruiu, ele escreveu de novo, de memória, mas dizem que a história era mentira, dizem que ela não é 100% verdade, mas o que me chamou a atenção foi desse cara aqui, ele estava totalmente, um cara perdido, sem, e ele achou um, falou, cara, quando eu me vi que eu podia estar lá, ajudar as pessoas de um jeito, do pouco que eu sabia, com essa minha, ele tinha uma facilidade, uma empatia, então ele conseguia se comunicar bem com as pessoas, e eu vi que eu podia fazer diferença, e na minha cabeça mudou, eu tinha, era sempre me dar bem, aquela coisa, quando você, ele passou a viver uma vida completamente altruísta, isso me veio do tipo, pô, a gente tem que construir, eu acho que o mais importante de tudo que a gente faz é essa retribuição, essa retribuição, ele vem quando você está preparado para fazer isso, você não pode se forçar, fazer isso, tem que se vir naturalmente de você, assim, sabe, e até baseado nisso, eu comecei a, tanto que quando eu comecei a ter, ser conhecido, vinha muito, ah, ajuda, eu nunca me senti muito confortável, às vezes, de até não querer pagar que eu estou fazendo um negócio só para ser, para estar lá, sabe, e fui também desenvolvendo, e quando eu me vi que eu estava num momento pronto para fazer esse tipo de coisa, hoje eu trabalho com a Casa do Zezinho, que é uma instituição muito legal, eu dou aula lá de culinária, eu tento, todas as marcas que eu me relaciono, eu tento conseguir coisa para eles, a gente tem, e é muito louco, porque veio no momento que eu queria fazer isso, automático, que eu tinha tempo, que eu conseguia olhar, e sei lá, me dar uma, então acho que eu, fora isso, a coisa do, essa coisa do livro, eu gostei do, como ele era, essa coisa de falar com as pessoas, da facilidade de ouvir, de prestar atenção, então eu gosto muito de todo lugar, eu presto atenção em tudo, eu tento mapear as coisas, tentar sempre, condensar as informações antes que elas, para sempre estar um passo à frente, assim, então eu acho que eu, me impressionou bastante, fora que a dialética do cara é bem boa, do livro bem bom, o Recombo está ali, mas eu recomendo ele. Isso vem muito da, meus pais sempre ensinaram isso, e eu tenho amigos, que eu admiro, que acho que o dia que eu aprendi a fazer isso, foi que as coisas mudaram, assim, de verdade, isso parece meio idiota, mas, o não fazer com os outros, o que você não gostaria que fosse fazer com você, e, pá, é a coisa mais simples do mundo, cara, eu não vou te tratar do jeito que você não gostaria de ser tratado, eu não vou fazer um negócio com você, direta ou indiretamente, que eu não gostaria que fizessem comigo, então, acho que isso já tira da gente fazer muita merda, evita que a gente cometa muito erro já, e, 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 nessa, a gente tem que sempre, é uma visão que eu costumo praticar bastante, que é, se fosse comigo, se fosse eu, ou, tentar entender o que está acontecendo, não vou te julgar, mas eu vou tentar pensar com a sua cabeça, numa situação, sabe, fazer uma projeção, então, nessa, quando você vai pensar, você fala, putz, não, comigo eu não ia gostar, então, eu não vou fazer, então, você começa, quando você começa a aprender a se ver com outros olhos, sabe, você sai da situação e fala, bom, numa situação normal, se eu tivesse que julgar uma situação de pessoas que eu não conhecesse, pessoa A fez tal coisa, pessoa B fez tal coisa, eu ia ter esse julgamento, então, por que comigo ia ser diferente, então, tentar fazer isso, é porque o mundo roda, velho, o mundo gira, muito, muito, o mundo é um ovo, nossas relações são, por mais tanto de gente que você conheça, não adianta, está ali, você tem aquela, vai acontecer, e eu já vi muita gente se lascar por essa falta de memória, porque as pessoas fazem ou falam coisas, esquece que falou, e passa ciclos, essa coisa volta, e a pessoa fala, mas foi injustiçado, não, você plantou essa semente faz muito tempo, você está colhendo agora, então, acho que tem que ser cuidado com as relações, então, mas não faça com os outros que não gostam que façam com você, é emblemático, assim, tipo, é um bom condutor, é ético. É um bom condutor, digamos, é um bom condutor, grandmother, departmental, Obrigado.